E uma criança de 10 anos moradora de Embaúba, na região de Catanduva, morreu também ontem à tarde em um grave acidente. Leandro Weidmann. O acidente foi por volta das 6 horas da tarde deste domingo. Segundo a polícia, quatro irmãos de 10, 12, 19 e 20 anos participaram de um almoço beneficente no bairro Pompeu, próximo a Palmares Paulista. No fim da tarde, eles saíram do local e voltavam para Embaúba, onde moram. As vítimas seguiam por uma vicinal e em uma baixada, o motorista, o rapaz de 20 anos, teria perdido o controle da direção. O carro rodou na pista e bateu em uma árvore no acostamento. O menino de 10 anos morreu no local. Os outros três foram socorridos pelo SAMU e levados para um hospital de Catanduva. A criança foi enterrada hoje pela manhã em Embaúba. O caso agora será investigado pela Polícia Civil de Palmares Paulista, que vai aí apontar as causas do acidente. Leandro Weidmann, de Rio Preto, para o SBT Interior.